Agora vamos ao seguinte, encontre um exercício aqui. Encontre a equação da reta tangente, tangente, a curva, curva y igual a 2x sobre 1 mais x2, 2x sobre 1 mais x2, no ponto 1, tá? Encontre a equação da reta tangente, a curva y igual a 2x sobre 1 mais x2, no ponto 1. Olha, quando você lê o problema desse, o entendimento que você deve ter é Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função da y em termos de x, tá? Você sabe qual é a função, nesse ponto aqui, 1. Então, pra fazer sentido o exercício, o ponto 1 tem que estar no gráfico dessa função. Curva, quando ele fala curva, ele tá falando sobre o gráfico da função, Que é uma curva, uma coisa curva, tá? Matemática, curva é uma linha, qualquer, tudo assim é uma curva. Isso aqui é uma curva. Se é dada por uma equação ou não, qual é a equação que dá, eu também. Mas isso aqui é uma curva, tá? Então, o gráfico de toda função é uma curva, tá? Então, ele quer que você encontre a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Bem, por definição, a reta tangente ao gráfico de uma função 1 ponto É a reta que passa por esse ponto, cujo coeficiente angular é a derivada da função na abcissa desse ponto, tá? Então, você tem que precisar, a abcissa, o ponto tá na curva, tá? Porque quando o x é 1, quanto é o y? 1. Vai dar 1. Então, tá perfeito. Tá em harmonia, tá? O que isso aqui tá em harmonia com o enunciado. Tá? Então, solução. Eu só preciso encontrar o quê? A derivada. Então, tem isso. Eu tenho uma função racional, portanto, ela é diferenciável. Então, eu só encontro, basta encontrar quem é. dy, dx. Quem é dy, dx? Vamos lá. É 2. Vezes o quê? 1 mais x ao quadrado, menos 2x, vezes o quê? 2x. Então, não precisa de parênteses, tá? 2x vezes 2x. Tá certo? Sobre o quê? Sobre 1 mais x ao quadrado, ao quadrado. Então, isso aí, tá? É 2 vezes, né? É 2 vezes 1 mais x ao quadrado, menos 2x, vezes... Que dá quanto, hein? Quanto é que dá isso aqui? Vai dar 2. Fica 2 vezes 1. Aí fica 2x2, menos 4x2. Dá quanto? Menos 2x2. Sobre 1 mais... Vamos lá. Qualquer que seja o x real, né? Isso aqui é qualquer que seja o x real. Daí... Daí... Quanto é dy, dx? Quando o x é 1. Eu quero saber a derivada quando o x é 1, ó. Derivada quando o x é 1. Quanto é? Vai ser quanto? Zero. Opa, beleza. Opa, beleza. Logo... 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 A tangente pedida... A reta tangente pedida... O exercício... Tem equação... Tem... Equação... Essa reta tangente vai ser uma reta horizontal. Porque o quercente angular é zero. Tem a equação que... Y menos 1... Igual a zero... Vezes... X menos 1. Equação da reta passando por um ponto com o quercente angular dado. Ou seja... Ou seja... Y igual... A 1. Essa é a equação. É a reta horizontal. É uma reta horizontal. E tá... Encerrado aqui, ó. Você vai caçar... E isso aqui é uma reta horizontal. É. É. Você já tem um Y, então tem que ser isso mesmo. Vamos ver aqui. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Aproveitando a ensejo, então vamos lá. Encontre a equação de cada reta horizontal. Horizontal, horizontal, de cada reta horizontal, que é tangente ao gráfico. Ao gráfico. Ao gráfico. Ao gráfico. Da função, da função f, dada por f de x igual a x3 menos 6x2 mais 1. Está aí essa função. Isso aí basta olhar o máximo e fígado. Isso aí basta olhar o máximo e fígado. Não precisa. Não precisa. Eu não falei disso. E uma reta, ela pode ser... Uma tangente horizontal num ponto que não é de máximo nem de mínimo da função. Pode sim. Olha aqui, ó. Aqui. Olha aqui. Bem simples, ó. Antes de resolver esse exercício. Seja f de x igual a x3. Qualquer que seja o x real. Tem-se a derivada de f em x 3x2. Daí é 3x2. Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Logo, logo, a reta tangente, tangente ao gráfico de f no ponto 0, 0. Tem a equação. Tem a equação. Bem, qual é a reta que passa pelo ponto 0, 0 com o coeficiente angular 0? Porque a derivada da f no 0 é 0. Qual é a reta que passa pelo ponto 0, 0 com o coeficiente angular 0? É a reta y igual a 0. Ou seja... Eixo y. Eixo x. A função x3 do seu gráfico é assim. A reta tangente é a reta nesse ponto. Nesse ponto aqui, que é o ponto 0, 0. A reta tangente é essa reta aqui. Ela é tangente. Ela é tangente. A reta tangente é essa. Mas esse ponto não é de máximo nem de mínimo. É uma reta tangente. Mas esse ponto não é de máximo nem de mínimo. Essa é a reta tangente. A reta y é igual a 0. O que é verdade é... Se um ponto é... Isso vocês vão ver depois. Se um ponto é de máximo local... E nesse ponto a função é diferenciável, a derivada é 0. A reta tangente é horizontal. Mas veja bem. A recíproca do que eu disse não é verdadeira. Se um ponto é ponto de máximo local... E a função é diferenciável nesse ponto... A derivada nesse ponto é 0. Essa é uma proposição que eu vou demonstrar mais pra frente. A recíproca não é verdadeira. A derivada pode ser 0... E o ponto não ser de máximo local nem de mínimo local. Isso fica pra frente. Então, encontra a equação de cada reta horizontal... Que é tangente ao gráfico da função f... Dada por isso aqui. Ou seja, eu quero todas as tangentes horizontais. Mas só me dá para a derivada... Tá? Ó. F... Ó. A função f... F é diferenciável. Tá? A função f... É uma função polinominal. A função f... É... Diferenciável... Tá? Com... A derivada da f... Em x... Igual a quê? 2... Menos... 12x... Qualquer que seja x real. Isso é uma coisa, tá? Tá? Agora... Dado x real... Isso é uma coisa. Agora, outra coisa. Dado x real... A reta tangente... Eu vou escrever simplesmente... A tangente... No ponto... A tangente... Claro... Tangente é quem? Ao gráfico de f... Tangente... A... Aqui eu vou botar o símbolo... A gráfico de f... Em x f de x... Em x f de x... A tangente... Ao gráfico de f... Em x f de x... É horizontal... É horizontal... Se... E somente se... A derivada é zero. Claro... Porque... Uma reta é horizontal... Se somente se... O seu coeficiente angular é zero. Mas eu tô querendo a reta horizontal... E tangente... Nesse ponto. Ora... Quem é o coeficiente angular da reta? É a derivada. Portanto... Uma reta... A reta tangente... Ao gráfico de f... No ponto x f de x... Ela é horizontal... Se somente se... F linha de x é zero. Como? Como? Você tem a equivalência... F linha de x é zero... Se somente se o quê? 3x é dois... Menos 12x... É zero. Que é se somente se... 3x... Vezes... X menos... 4... É zero. Que é se somente se... O quê? Hã? X é zero. Ou x é dois. Como? Você tem essa equivalência... Essa sequência... X é zero ou x é... 4... As retas tangentes pedidas... Tem que equações? Como? Isso aqui é verdade? As retas... As retas... As retas... Tangentes... Tangentes... Pedidas... Pedidas... Passam... Passam... Pelos pontos... Pelos pontos... Quais são os pontos? X igual a zero? Um. E... X igual a 4? É quanto? 96 dá... Menos... Ah, menos 31. Quanto? Menos 31, é? Dá 4³ que dá... 64, né? Menos 96... 96, é? É. 6 vezes 16... É mesmo? É. É... 6 vezes 6, 36... 96... Mais um. Tá quanto isso aqui? Menos 31. Menos 31. Vou confiar em vocês, né? Menos 31. É uma tápula 2 aqui, é verdade. Verdade. E assim... E... Assim... Suas... Equações... E assim... Tem equações... E assim... E assim... E assim... Elas têm equações... Quais são as equações? Fácil, né? São retas horizontais. Quais são as equações? Qual é a primeira equação? Você nem fazer conta com a primeira equação. Qual é a reta horizontal que passa por esse ponto? Qual é? Y igual... A 1. E qual é a reta horizontal que passa por esse ponto? Y igual a... Menos 31. Tá bom? Então tá aí. Y igual a 1 e Y igual a menos 31. Então tá aí. São essas duas retas. Tá? Por causa dessa equivalência. Bom? Agora... Tem uma vez... Por causa dessa coisa... Tem uma vez... Emos 이건... Tem uma vez... Tem uma vez...